A partir de agora essa câmera está gravando esse lindo maravilhoso Bahia, como é que vocês estão meus amigos, vocês estão de boa, espero que sim, estamos indo diretamente para algum lugar que eu não sei onde é, que é isso, que é isso, seguimos aqui para um destino que não sabemos onde é, olha a bike do Mult aí, o Bravo Alô, você que está assistindo esse vídeo aí e quiser fazer uma bike nova para o Mult, ele está à disposição Essa pista vai chegar quentinha, hein Uau Timalia, Timalia Onde estamos indo? Estamos dominando a rua, filho Olha nós de novo aqui no Estadão, hein Alô Zagaia, puxa a dor Esse aqui é relíquia, hein Se não conhece, está sem internet, viu Siga a mensagem Joga esse arroba na internet para você ver a história Direto, direto, é direto Olha o aniversariante da noite aí, ó Maldiçosa Fala, tchau Maldiçosa Maldiçosa Oh Bum, 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 bum Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal Tchau, tchau 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 Nossa, tá um friozinho, hein, mano. Ai, ai, ai. Cara, você passa milhão, muito veloz. Cara, eu sou muito hardcore, meu irmão. Você passou assim, velho. Voado. É o luxeirinho, não. É o jão, é a bicha. É o papa-léguas da bike. Nossa, cansei, hein. Uh! Isso é um perigo. Isso é um perigo. Bate na porta. Quer conteúdo, Luiz? Filma eu, que hoje eu acordei gostoso. Ô, louco. Buraco! Ai! Buraco! Atura! Tô surta com ele. Vai em cima. Como é que eu pudei isso? Padrugando e filha pra gente chegar ali. Fazendo entrega de marinhão. Nossa! É que acabava de chegar, saiu, eu vou lá embaixo da lá. Sai reto, vira ali, direitinho, e marcha. E é sobre isso. Onde vamos? Esse horário todo mundo com pressa. Pra quê? Pra quê? Vamos chegar todos no mesmo lugar. Olha ele aqui, ó. No último vídeo que eu encontrei ele. Au! E aí, vou deixar na sua casa as bikes, não? Viajando pelo rio. Os agaias viajando nas maionese. É assim que ele tá hoje. Ele tá tudo. Ele tá cheio de viagem devagar. Que friozinho bacana, hein? Que friozinho gostoso. Que friozinho gostoso. Mano, bateu frio. Me dá vontade de tomar um veneno chamado miojo. Nossa, isso é uma delícia. Faz mal pra caramba, mas bateu frio. Eu já lembro. Faz bem para o seu ego e mal pro coração. Exatamente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Huuu, papá. 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 E aí E aí quem passa aí mano sem sair da bike é o mestre E aí 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 E aqui a rua Rui Barbosa meus amigos aqui tem um rolê chamado funilaria quem manja ou quem já veio E aí E aí Oh meu lindo Como é que você tá Sove da hora E esse cachorro esse pit boy Esqueça Aí estamos colando ali Só no peãozinho de leves É nóis cachorro se cuida aí Funilaria Belo rolezinho viu E tá rolando hoje hein E aí rola de tudo um pouco Olha a fila galera Aqui ó Aqui ó Ali ó Olha a filinha Nossa tá indo lá em cima mano Pega ali ó Pega ali ó E aí Zagaia Vamos ir direto para o Mundo Bençante Olha a fila do Mundo Bençante Olha a fila do Mundo Bençante aí Um rolêzinho maneiro Inclusive Essa ciclovia aqui é nova hein Lançamento Nunca tinha visto Talvez seja só um protótipo né irmão Pra Acontecer algo Olha os caras cortando o caminho o estrava não gosta de vocês, estão roubando eu vou por aqui ó, porque aqui é conteúdo aqui galera, praça do José Gaspar, esqueci o nome dessa praça mano, mas aqui rola uma feirinha no domingo de brechó, essa blusinha aqui eu comprei aqui ó, das Champions, rola umas antiguidades aqui, móveis, óculos, moedas, relógios, quadros, bagulhos tipo, diferentões mano, você encontra aqui nessa praça fica na 13 de maio mano, só vocês jogarem aí e encontrarem o rolê, e aqui é o mundo pensante, e é isso mano, até o próximo vídeo fechou, siga a mesa, a gente vai encerrar o vídeo aí, encerra o vídeo aí pra nós cachorro é isso, esse é o rolê, rolê massa aí com o mano bici, gostei porque eu não vejo o Zagai aí, o bici do rolê, a galera hoje aí, gostoso gostou disso ele que tá dizendo hein, mas é aí, mundo pensante, será? Vamos pensar nisso e é isso, fique com essas dicas aí, que é nóis, se inscreve no canal, beba água, respeite seus pais e toma o suco de limão todas as manhãs, grande beijo e é isso, fique com essa dica, é isso, fique com essa dica, é isso, fique com essa dica